Na Rádio Revolução, estou aqui com o Soca, presidente da Mangueira da Manhã. Soca, eu quero que você me fale como é que está a expectativa desse desfile das crianças hoje, depois de uma pandemia, a gente voltando, né? Como é que está essa expectativa para a Mangueira entrar pela passarela do samba? Olha, eu estou há nove anos como presidente da Mangueira da Manhã, mas parece que é a primeira vez. Eu estou no estado de Nércoles, aí você vê, eu estou toda arrepiada, eu estou emocionada. Foram dois anos que ficamos em casa, a Mangueira da Manhã está linda, com enredo maravilhoso. É o fundo do nosso quintal, é uma homenagem ao grupo Fundo de Quintal, que eles foram maravilhosos, autorizaram tudo, não cobraram nada, só não vão desfilar por causa da idade, vocês sabem que já estão meio cansadinhos da vida. E está pronta já há uma semana, sabe, ficou tudo muito bonito. Agora é correr para o abraço. E como você estava aqui no dia dos desfiles das especiais, né? Como é que você viu o nosso Mangueirão entrando na avenida? Olha, Mangueirão nunca tem defeito para quem é mangueirense. Não tem defeito. E a Mangueira estava bonita porque ela estava do jeito que o Mangueirense gosta. Ela estava verde e rosa. Sim, sim, sim. Eu gosto da Mangueira verde e rosa. E ela estava verde e rosa. Eu me emocionei, eu chorei, eu vibrei de ver minha escola tão bonita. Quem achar que verde e rosa não combina, não posso fazer nada. Porque verde e rosa são as cores mais bonitas do mundo. E me fala como é que é o seu trabalho durante o ano na Mangueirinha. Olha, normalmente eu começo o trabalho, agora nós vamos ter um recessozinho, né? Mas já começando a pensar em 2023 com um enredo maravilhoso que está aí. Ainda não posso falar porque está um finalzinho. Mas já tem enredo para 2023. E nós vamos abrir o barracão em junho. Em junho nós começamos o nosso carnaval. E pretendo, como sempre, fazer algumas oficinas. Inclusive também eu quero ver que nós estamos criando uma nova parceria com a cidade de Japeri. Japeri, inclusive, mandou umas crianças através da prefeita, a doutora Fernanda. Que mandou o secretário de Cultura, que está aqui de Chulano hoje junto com a Mangueira do Amanhã. E nós vamos fazer também algumas oficinas da Mangueira do Amanhã em Japeri. Para ensinar as crianças alguma coisa de carnaval. E ano que vem nós pretendemos voltar, botar mil crianças na avenida. Que esse ano, devido a pandemia, não foram muito. Aqui está a nossa rainha, a nossa princesa maravilhosa. Linda! O que é o nome? Ana Júlia. Ana Júlia. Deixa eu te perguntar como é que está essa emoção para entrar na passarela do samba hoje, depois de dois anos. É, eu estou muito emocionada porque depois de dois anos, entrar novamente, hoje atualmente como primeira princesa, é muita emoção. Obrigada. Soca, para as crianças se inscreverem, quem quiser desfilar na Mangueira em 2023, como é que faz? Vamos ter mais de cinco anos de idade, estar estudando. Chegar na Mangueira em segundas-feiras, quando começar os ensaios, eu quero sair. Pronto. Correu para o abraço. Correu para o abraço. Obrigada, querido, obrigada. Aqui está o nosso carnavalesco. Já vou perguntar. Bruno! Eu vou fazer uma direta com ele, posso? Claro. Bruno é o nosso carnavalesco e também é o meu filho, é o orgulho da minha vida. Eu olho só daquela que é só professora. É, Bruno, prazer conhecê-lo, prazer estar aqui com vocês. Eu quero que você fale um pouco do enredo. Conta para a gente um pouco da história do enredo. Como você desenvolveu esse enredo, né? Certo. O enredo, a gente está homenageando os 45 anos do Grupo Fundo de Quintal. A gente parte de uma viagem das crianças da Mangueira da Manhã, parte da estação primeira de Mangueira até a estação de Ramos, pra conhecer a história do Fundo de Quintal. Nasce no cacique, no bloco, do bloco nasce o grupo, e do grupo nascem as músicas. Aí é a viagem do nosso enredo nas principais músicas, as músicas de grande sucesso desses 45 anos. Gente, muito obrigada pela entrevista. Desejo sucesso de montão pra Mangueira da Manhã. Obrigado. E vamos nós. E vamos nós.